Salve, pessoal! É o seguinte, o Alexandre Mello, ele fez uma pergunta aí no canal. A pergunta dúvida dele era a seguinte, ele falou Eu sei que determinados assuntos dentro da matemática são importantes no dia a dia das pessoas. Trigonometria, geometria plana, geometria espacial, logaritmos. E falou que são aplicados em determinadas áreas profissionais como engenharia, contabilidade, enfim. Daí ele questionou aonde que a disciplina de raciocínio lógico, matemático, que tem em algumas universidades, faculdades, se aplica. Alexandre, então eu diria o seguinte para você. O raciocínio lógico você usa para tudo, em todas as profissões. Um médico tem que ter um bom raciocínio lógico. Mesmo, por exemplo, se você vai estudar direito. Se você pegar a lógica de cada assunto, a história, por exemplo, tem um conteúdo lógico ali que você consegue fazer as relações e entender melhor a história, o direito e por aí afora. Então, eu diria que o raciocínio lógico serve como base para tudo na tua vida. Agora, você veja uma coisa curiosa, Alexandre. Observe essas matérias, essas disciplinas que eu vou citar agora. Matemática, física, química e estatística. Você percebeu que essas quatro disciplinas, todas elas terminam com o sufixo ICA? Matemática, física, química e estatística. Todas terminam com ICA. E sabe por quê? Porque todas elas dependem da lógica, que também termina com o sufixo ICA. Está vendo? Então, eu diria que o raciocínio lógico serve para tudo. Em todas as situações que você for trabalhar, se você tiver um bom raciocínio lógico, você vai desempenhar a sua função de uma forma muito melhor do que se você não tivesse desenvolvido ela. Entendeu a ideia? Então, quando se ensina raciocínio lógico em determinados cursos, computação, enfim, qualquer outra, é justamente para isso. Para você se tornar o melhor profissional que poderia vir a ser. Está bom? Alexandre, acho que era isso, né? Um abraço, meu irmão. Tchau. Tchau. Tchau.